Dia 13 de agosto tá chegando, a grande final do nosso Tem6 E eu já convoquei todo mundo do Rio pra poder assistir comigo Lá no Cine Joia, lá no Rio Shopping, na freguesia, aqui no Rio de Janeiro Você ainda tá desconfiado, fala, pô, será que vai ser legal, será que foi bom? O que o mano Pete fez? Eu recebi fotos de lá, o cara me mandou Mas eu queria ir lá pessoalmente pra poder ver como é que é o shopping Então, dá uma conferida aí E aí, assiste o vídeo que você vai tirar suas próximas conclusões A compra de ingresso e o endereço vai tá aqui na descrição Se tu não quiser aí, tudo bem, agora vai vim com um desculpinho de que fala Ah Pete, eu não sabia onde é que era, você não falou É foda, né, foda Fala Manolaria, o Pete Paré aqui na área E eu vim aqui no Rio Shopping pra poder mostrar pra vocês Como é que é esse cineminha aqui, né, lá A sala de cinema é a sala de cinema mesmo Mas tem essa areazinha daqui, provavelmente eu vou ficar aqui Onde tem sofazinho, mesa, pra trocar aquela ideia com a rapaziada, né Se você é um manolão que já foi em motel, essas cadeiras aqui, né Lembra um pouco, né, enfim, já tá lá Se tratando de Rio de Janeiro aqui, eu poderia dizer que um cinema de pequeno porte Muito bem estruturado E aproveitei pra assistir o Suicide Squad E dar uma prévia aí pra vocês do cinema em si, né Da tela, do áudio Pra você que também tá na onde, gente, Pokémon Go, ó Alto índice de Pokémon nessa área Caça aqui, mano, é Dota e caçando igual um louco Vou dar aquela checada e feedback no final pra vocês E aí Bom, então vão ser duas salas e mais aquele laude ali no meio que eu mostrei no começo. Cara, super confortável a cadeira, apesar de ser um cinema de pequeno porte, qualidade foda, principalmente sonora, porque como aqui é pequeno, mas a acústica é muito boa, sabe? Então o som é bem impactante mesmo, eu vendo o trailer eu fiquei arrepiado, deve ser do caralho. Estou muito satisfeito do que eu vi, a galera me chamou aqui e me convidou pra poder assistir e ver como está a estrutura, gostei muito, aproveitei e vi o Suicide Squad, bom filme aí por sinal. E é isso, estou ansioso aí pelo dia 13, pela grande final do TI, espero que todos vocês virem, mano, Lauren, quem vier eu vejo por aqui no dia 13, não sabe onde é que é ainda? Dá uma olhada aí na descrição que o endereço, o ingresso tá lá, valeu? Fui! Fui!